Eu estou muito feliz hoje porque nós temos aqui Sérgio Paulo Rouanet. Sérgio Paulo Rouanet estava sendo aqui esperado pelas intervenções cheias de substâncias e proféticas de William Carvalho, quando ele sempre falava e evocava o iluminismo. De modo que é um privilégio para nós, nesse ciclo de conferência, termos Sérgio Paulo Rouanet. E eu, ao invés de fazer uma apresentação formal, vou contar aqui uma história que me aconteceu, o que eu acho que o Rouanet não sabe. Quando eu cheguei, em 67, na Columbia University, em Nova Iorque, o professor William Fox me perguntou de onde eu era. Eu disse que era do Brasil. E ele disse, muito bem, você é compatriota do melhor aluno que eu tive aqui no curso, que era o Rouanet. Olha, isso dito por um professor americano de uma universidade da Ivy League é algo consagrador. É algo extraordinário, porque geralmente eles tratam os latino-americanos ou os países do terceiro mundo com uma certa condescendência e tal, no espírito de que estão fazendo uma indulgência em abrir a universidade para eles. De modo que essa declaração do professor Fox é algo que eu acho que eu nunca tinha contado ainda ao Rouanet. Mas o Rouanet está aqui, inclusive, numa expressão muito interessante do caráter brasileiro, de generosidade e bondade. Se nós fôssemos argentinos, nós estaríamos brigando. E o Rouanet não estaria aqui, porque ambos embaixadores e ambos ministros da cultura. De modo que nós tínhamos arranjado alguma área de conflito aí e nós estaríamos competindo. Ao contrário, duas coisas... Pois é, no Brasil é isso. E mais, o grande idealizador deste encontro foi o presidente Sarney. E havia, inclusive, na antorragem do Sarney, quem imaginasse que o Sarney tinha problemas com o Rouanet. Por lei Rouanet, lei Sarney, mas não. O Sarney disse, não, o Rouanet é meu grande amigo, meu colega de faculdade, de academia. De modo que isto é o ambiente de abertura, de afeto, de generosidade do Brasil. E eu pediria agora, no espírito da casa, que o embaixador Ronaldo Sardenberg fizesse a apresentação do Sérgio Rouanet. Mais ainda, você veja que, geralmente, os embaixadores são prima donas. Cada um tem as suas vaidades. Mas, em torno do Rouanet, nós, que admiramos todos, nos unimos em admiração a este representante do iluminismo, como muito bem diz o William Carvalho. Com a palavra, Ronaldo Sardenberg, o embaixador, para apresentar, Sérgio Paulo Rouanet. Muito obrigado. Eu me concentraria nos aspectos que eu conheço melhor na vida do Rouanet, os aspectos diplomáticos. A contribuição que ele deu, por um longo período, à diplomacia brasileira. É claro que, além de diplomata, Rouanet é um filósofo, é um doutor em ciência política, com um grande trânsito internacional. Eu conheci o Rouanet em 1965, por aí, um pouquinho mais tarde, em 1966. E trabalhei dois anos com ele numa divisão que existia no Ministério da Associação e Exteriores, que era a divisão de produtos de base. Produtos primários, mas o título era produtos de base. Se fosse hoje, seria commodities. Até estava perguntando ao Rouanet, antes dessa reunião, por que commodities? Ele disse que commodities é um termo de bolsa. Portanto, é um termo mais moderno do que o termo produtos de base. A questão que não se põe, mas que para nós se põe, é o seguinte, vale a pena essa modernidade? Ou melhor continuar com o título que nós tínhamos? O Rouanet era uma pessoa extraordinária como diplomata. Ele deixou o nome dele não apenas em Colômbia, mas deixou também nas Nações Unidas. Eu convivi com ele, primeiro no Brasil, no Rio de Janeiro, e depois no quadro geral de Nações Unidas. Na divisão de produtos de base, o Rouanet era uma pessoa que era capaz de faltar três dias e depois passar dois dias seguidos trabalhando e produzindo um papel. O papel que ele teve foi principalmente na preparação e no transcorrer da primeira octade, da primeira reunião sobre comércio e desenvolvimento das Nações Unidas. A principal área de trabalho dele. E ele foi responsável. É preciso dizer certas coisas, não porque ele é meu amigo, não porque ele foi meu chefe, mas é preciso dizer certas coisas para que fique bem presente o Brasil a multiplicidade de contribuições que ele deu. O papel principal dele foi articular a posição dos países em desenvolvimento, o que passou a ser conhecido depois como o Grupo dos 77. A posição teórica é a posição tática, a posição de luta dentro da primeira octade, que era um movimento realmente extraordinário. Era um movimento que depois se esvaiu, ainda durou bastante forte durante a década de 70, mas depois, talvez pelo impacto da globalização, esse movimento se tornou, digamos, conceitualmente estranho, porque ele não descrevia mais a realidade, ou pelo menos a realidade que nos era apresentada, que era a realidade da globalização. Então, o Rouanet foi muito importante sobre esse aspecto. Além disso, o Rouanet exercia uma forte liderança dentro do Itamaraty. É preciso ressaltar também a qualidade do Rouanet como ser humano e como ator político, e a capacidade que ele teve naquele momento, pós-64, extremamente conturbado, em que nós, os mais jovens, um pouco mais jovens do que ele, nós nos sentimos particularmente inseguros, porque nós não tínhamos noção do que poderia ocorrer em seguida. Às vezes, pequenos incidentes davam margem a graves repercussões. O Rouanet foi uma pessoa muito firme na defesa da geração dele, claro, mas também na defesa dos funcionários da casa como um todo, em termos de liberdade de formulação, liberdade de conceituação. Nós vivemos um período, em pleno regime militar, em que havia um enorme espaço para a conceituação. É uma coisa incrível, que talvez não tenha se repetido muito, mas que, naquela época, nós realmente tínhamos uma possibilidade. Eu era terceiro secretário. Nós tínhamos uma possibilidade de influir nas posições políticas graças aos nossos chefes. Além disso, eu fui testemunha de um debate que durou 24 horas entre o Rouanet e o Otávio Rainho Neves, que era o chefe da divisão, sobre se a pintura de Cavalete tinha se esgotado com o Picasso ou não. Isso na divisão de produtos de base, que é mais uma prova de humanismo, não é verdade? E, durante 24 horas, parou a divisão, porque os dois, o chefe, tinha uma posição e o Rouanet tinha uma posição oposta, e eles discutiram na nossa frente esse tempo todo. De maneira que, depois, ele me marcou muito quando me apresentou a uma funcionária alta da FAO, Gerda Blaumann, como My Young Associate. Eu fiquei furioso com aquela apresentação. Um diplomata, poxa, trabalhava para burro. Esse My Young Associate, não descansei enquanto não pude apresentar um outro colega meu, mais jovem do que eu, como My Young Associate. Foi o dia que eu me senti, assim, liberto daquela hipoteca. Dessa pecha. Então, era isso. Eu queria deixar com vocês essa... É impressionista, mas deixar com vocês essa opinião sobre o Rouanet e a contribuição que ele nos deu a todos, nos deu ao Brasil como diplomata. Porque isso aí, eu acho que é amplamente reconhecido. Quer dizer, na ONU, o fenômeno era parecido com o que aconteceu com o Jerônimo em Colômbia. Porque você, quando chegava, ia tratar desses assuntos que o Rouanet tinha tratado, imediatamente te empurrava uma ideia do Rouanet, assim, no meio da discussão. Então, de maneira que foi uma grande felicidade. E hoje eu estou muito contente de estar aqui, depois de vários anos, muitos anos sem ver o Rouanet, de estar aqui nessa solenidade. Uma solenidade é uma palestra. Vamos começar? Antes de passar a palavra ao conferencista, agradecer a presença do senador Hollenberg, que tem sido aqui um grande batalhador para tornar o Senado um núcleo de reflexão. Uma casa não só de conhecimento, mas de sabedoria. É extraordinária a sua juventude e ele entusiasma a todos. Eu, inclusive, conheço até a sua equipe entusiasmada, contaminada com esse... E aí eu estendo até a família que tem nos ajudado aqui extraordinariamente, o Armando Hollenberg. De modo que a presença do Rouanet aqui é algo muito importante, anunciada já aqui e antecipada. Nós temos aqui hoje um momento de festa da inteligência. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, essas palavras... Essas palavras tão exageradamente elogiosas me deixam confusas. Eu não sei bem como reagir a isso. Talvez a melhor maneira de reagir seja começar a falar mesmo. Porque depois de todos esses elogios, eu estou ansioso para saber o que esse cara tão brilhante vai dizer. Então, tentando satisfazer essa minha curiosidade, eu vou ler um texto que está mais ou menos calculado para durar uma hora de duração. Eu achei que era demais, mas se vocês acharem que está excessivo, podem, ou através de gestos, ou através de bilhetes, me fazer sentir a necessidade de encerrar. Dito isso, o tema da palestra é religião e democracia. Muitas pessoas se queixam hoje em dia de uma certa tendência à politização excessiva de certos temas e atividades. Exemplos dessa politização seriam, por exemplo, o aparelhamento da administração pública, através de nomeações político-partidárias para cargos de confiança. Ou a utilização de critérios partidários para orientar, numa ou noutra direção, certas comissões parlamentares de inquérito, sem qualquer preocupação com a descoberta objetiva dos fatos. E se tudo isso fosse um mal-entendido? Se em vez de política de mais, tivéssemos política de menos? Se em vez da hipertrofia do político, estivéssemos assistindo à sua irreversível atrofia? Num processo de esvaziamento da esfera pública, pelo qual, mesmo em países formalmente democráticos, as decisões de interesse coletivo não sejam mais tomadas pelo povo soberano e sim por instâncias substitutivas. Os que respondem afirmativamente citam o exemplo de sucedâneos, como a tecnoburocracia, que transforma questões políticas em imperativos técnicos. Ou o exemplo da ciência, que em algumas de suas linhas de pesquisa tende à construção biológica de um homem, por assim dizer, pós-político. Dotado de predisposições genéticas que o encaminhem automaticamente para comportamentos condizentes com o bem comum, eliminando, com isso, a necessidade da mediação política, forma tradicional de conciliar os interesses de indivíduos e grupos com interesse social. Poderia a religião ser classificada sem maiores cerimônias entre esses sucedâneos? A resposta é ambivalente. Sim, no caso da variante fundamentalista da religião, e não necessariamente nas outras modalidades de religião. Quanto à primeira variante, proponho fazer uma distinção entre integrismo e fundamentalismo. Em seu sentido original, o integrismo tem origem católica e remonta ao antiliberalismo e ao antimodernismo dos silábos de Pio XI. Generalizando, podemos dizer que o integrismo se baseia numa interpretação literal dos textos sagrados, em práticas rituais rigorosas, derivada desses textos, e num desejo de reorganizar a sociedade e o Estado à luz da lei divina. O fundamentalismo agrega ao integrismo a violência. Portanto, fundamentalismo é o integrismo mais a violência. Em seus dois componentes, integrismo e violência, o fundamentalismo está se tornando cada vez mais forte nas três religiões monoteístas. Vamos primeiro falar do integrismo, o primeiro componente desse conceito mais amplo de fundamentalismo. Há traços comuns nos três integrismos. Todos desconhecem a separação entre a religião e o Estado. A legislação positiva deve conformar-se com os preceitos dos respectivos textos sagrados, o Corão, a Torá e o Velho e o Novo Testamento. Os costumes devem ser reformados à luz da lei, a sharia para os muçulmanos, a halachá para os judeus e a moral puritana para os cristãos. Mais três existem escolas para a preparação dos fiéis. No mundo islâmico, é a Madras, em que os ulemas ensinam o Corão e a lei. Uma dessas escolas, na cidade sagrada de Qum, no Irão, tornou-se célebre porque uma de suas estrelas era o Ayatollah Romene. No mundo judaico, é a Yeshiva, onde os rabinos ensinam a Torá, o Talmud e a Kabbalah. Essas escolas sempre foram bastiões da ortodoxia, a princípio dirigidos contra heresias, como a racídica. Depois, contra o judaísmo reformado, como defendido por Moses Mendelssohn, o tio do compositor. A rascalar, equivalente ao tiluminismo. E hoje, no Estado de Israel, contra o Estado secular. Alguns judeus e israelenses que não aceitam a existência, por ortodoxia, não aceitam a existência do Estado de Israel. Finalmente, no mundo cristão, são as escolas bíblicas, como a Northwestern Bible School, o Moody Bible Institute e a Regent University, fundada pelo televangelista Pat Robertson, que, como o nome indica, prepara os alunos para exercerem uma espécie de regência, ocupando o lugar, ocupando o poder até a segunda vinda de Cristo. Mais que nos outros integrismos, o islâmico tende a confundir a lei religiosa com a lei do Estado. Por exemplo, não havia distinção entre o governo afegão e a ideologia religiosa dos talibãs. O mesmo acontece na Arábia Saudita, apesar dos seus vínculos com os Estados Unidos, e no Paquistão, não obstante a orientação pró-americana do seu governo atual. Desde a origem, o Irã dos Ayatolais foi uma teocracia submetida à lei corânica. O integrismo judaico se manifesta sob a forma de uma ritualização escrupulosa da vida cotidiana, segundo todos os preceitos da lei religiosa. Para os mais ortodoxos, ela tem valor absoluto e deve ser observada em todos os seus detalhes. A atividade central dos homens é a oração. E o papel das mulheres é procriar e assegurar por seu trabalho a vida material da família, liberando o homem para o cumprimento dos seus deveres religiosos. A educação dos filhos se esgota no ensino religioso. Evitam-se contatos com pessoas alheias à comunidade. Contra os judeus liberais, que propugnam a integração com a sociedade local, os integristas cultivam uma atitude sistemática de autossegregação, tanto com relação aos não-judeus, como com relação aos demais grupos judaicos. Quanto ao cristianismo, portanto, estou examinando os três monoteísmos, agora o terceiro, o cristianismo. Quanto ao cristianismo, sabe-se que foi justamente num país cristão que o termo fundamentalismo nasceu, os Estados Unidos. Foi ali que, entre 1909 e 1915, pastores de várias seitas protestantes relacionaram os fundamentals da fé cristã, os pontos fundamentais dos quais nenhuma das igrejas podia desviar-se. Foi só muito mais tarde que o termo foi aplicado aos muçulmanos e aos judeus. Deixando de lado, por enquanto, a discussão do fundamentalismo americano em seu sentido completo, podemos dizer, voltamos ao termo integrismo, né? Podemos dizer que um dos traços mais salientes do integrismo americano é a interpretação literal da Bíblia. Esse integrismo se expôs ao ridículo mundial quando decidiu que a doutrina da seleção natural de Darwin era um caso de polícia. E, juridicamente, não deixava de ter razão. Depois da Primeira Guerra Mundial, os estados da Flórida, Mississipi, Lusiana, Arkansas e Tennessee promulgaram uma lei considerando ilegal o ensino do Darwinismo nas escolas. Foi quando um jovem professor secundário do Tennessee decidiu desafiar a lei, confessando haver ensinado evolucionismo a seus alunos. Preso, o rapaz foi defendido por um advogado liberal que defendia a supremacia da ciência. No outro campo estava o político e prebiteriano William Jennings Bryan, para quem Darwin estava destruindo os valores morais da América e da civilização. No tribunal, Bryan defendeu contra Darwin a verdade literal do relato bíblico e a cronologia bíblica, segundo a qual o mundo fora criado por volta do ano 4000 a.C. Mas podia-se acreditar que, depois da derrota fragorosa de Bryan, ridicularizado diante do mundo inteiro por seu implacável adversário, os partidários do criacionismo deporiam as armas. A controvérsia parecia ter sido definitivamente sepultada quando a Corte Suprema decidiu, em 1897, declarar a nulidade da Lei da Lusiana, que proibia o ensino da evolução. Mas nos últimos anos, os integristas voltaram à cena. Em 1999, a Junta de Educação do Estado de Kansas votou uma recomendação que, na prática, encorajava as escolas a retirarem dos currículos a evolução. Há poucos anos, o Estado de Ohio decidiu adotar um currículo que inclui evolução, mas inclui também as teorias que a criticam, o que equivale a dar o mesmo valor a Darwin e ao criacionismo bíblico. Foi um pouco o compromisso no filme Inherit the Wind, em que Spencer Tracy, representando o papel do advogado, sai do tribunal, depois da sua vitória, carregando, numa das mãos, a Bíblia, e, no outro, a origem das espécies. Não podendo mais dizer que o país está ameaçado pelo comunismo, a direita religiosa americana descobriu que a verdadeira ameaça agora é o davinismo. Li recentemente um artigo intitulado Propaganda Evolucionista, cujo autor enxerga em toda parte indícios de uma vasta conspiração davinista para intoxicar as consciências cristãs. Uma das provas mais sinistras desse complô anticristão é que o sistema operacional do último computador Macintosh chama-se Darwin. Como o ridículo não tem fronteiras, o exemplo americano está frutificando no Brasil, como vocês sabem. Em 2004, o governo do Estado do Rio de Janeiro, que, em 2002, havia sancionado uma lei estabelecendo o ensino confeccional nas escolas públicas estaduais, decidiu que a doutrina criacionista seria ensinada nas aulas de religião. É uma primeira vitória do integrismo antidavinista no país em cuja capital, Darwin, aportou, em 1832, a bordo do Beagle. Mas voltemos aos Estados Unidos. Depois do atentado contra as Torres Gêmeas, teve-se a impressão de que os integristas tinham tomado o poder. Se dependesse da direita religiosa que passou a mandar no país, a Bíblia se transformaria numa fonte de legitimidade superior à da Constituição, o que quase ocorreu quando o presidente decidiu, o presidente Bush, decidiu que as reuniões de gabinete deveriam começar com orações compórtas por seus ministros. Uma delas, especialmente inspiradora, foi redigida por Donald Rumsfeld. O ministro da Defesa dos Estados Unidos, que organizou a invasão do Iraque. E quando Bush se bateu, também ocorreu, quando Bush se bateu para que as orações fossem introduzidas nas escolas, o que transgredia flagrantemente o princípio constitucional da separação entre a Igreja e o Estado. Em suma, embora em menor grau que nos outros integrismos, a lei divina foi se confundindo com a lei do Estado. Fusão fácil de verificar em temas que são discutidos até hoje em campanhas presidenciais americanas, como a clonagem, o aborto ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quanto à segunda dimensão do fundamentalismo, a violência, é preciso lembrar que toda religião tem uma relação ambígua com a violência. Por um lado, a religião pode contribuir para domar os impulsos agressivos do homem e, por outro, pode desencadear a violência. Quem mais estudou esse fenômeno de patologia coletiva foi Freud, que examinou a religião sobre esses dois aspectos. Para Freud, a religião é um freio contra a violência. Sob esse aspecto, ela deve ser vista como ilusão necessária. É uma ilusão porque não está a serviço do princípio da realidade, e sim a serviço do desejo, como diria Lacan, que induz o homem a criar um pai supra-sensível que o proteja contra os pavores da morte, os perigos da natureza e os riscos da vida em sociedade. Mas é uma ilusão necessária, porque sem ela, o homem não aceitaria os sacrifícios exigidos pela civilização. A consequência seria o desencadeamento dos seus impulsos agressivos e explosões de violência que acabariam por destruir a civilização. Freud acrescenta que, muitas vezes, tal violência seria plenamente compreensível, pois, numa sociedade em que a riqueza e o poder estejam desigualmente distribuídos, os sacrifícios porcionais, impostos à maioria oprimida, não se destinam a manter a civilização como tal, e sim uma sociedade injusta. Sacrifícios porcionais não para viabilizar a civilização, não para viabilizar uma certa civilização, a baseada em assimetria de riqueza e de poder. Desse ponto de vista, Freud não está longe de Marx. Para quem todos, como todos sabem, a religião é um ópio do povo. Mas, por outro lado, ainda, diz Freud, a religião pode ser ela própria não um freio, um anteparo contra a violência, mas ela própria uma fonte de violência, na medida em que estimula a intolerância contra as seitas rivais. Em sua psicologia coletiva e análise do ego, Freud examinou os laços de solidariedade que surgem em certos grupos, em que cada indivíduo se liga por vínculos libidinais com o chefe e todos os outros indivíduos que acompanham o grupo. O homem impede sua individualidade, mergulhando no coletivo. Abre mão de sua inteligência, deixando-se guiar por imagens mobilizadoras e não por ideias. Extrojeta na pessoa do líder uma parte cindida do seu ego, o ideal do ego, herdeiro da fase narcisista. Com isso, o líder torna-se imune às críticas, porque ele é a soma de todas as perfeições que o ego narcisista encontrava em si mesmo. É exatamente o que acontece nas igrejas. O chefe, Cristo, o seu representante, assume o papel de um pai que ama igualmente todos os seus filhos. E os crentes ligam-se uns aos outros por vínculos eróticos dessexualizados. Reduz-se o narcisismo individual e criam-se nexos de fraternidade. A fratria. Nesse momento, a violência intragrupal tende a desaparecer. Surge um nós parcialmente pacífico, gerado pela amálgama de vários egos sob o comando de um eros comunitário. Mas o preço desse processo é a violência conduzida contra outras comunidades religiosas. Tânatos, o deus da morte, foi banido do grupo, mas reaparece em toda a sua destrutividade na relação com outras religiões. Ao contrário do paganismo, em geral tolerante com os deuses estrangeiros, a religião de amor a que se referia a Freud, o cristianismo, foi responsável por atos horripilantes de violência. As vítimas foram, durante a Idade Média, os cátaros, quase literalmente extintos em consequência da campanha contra os albigenses, e os hereges, em geral, que pagavam com a morte, nas fogueiras da Inquisição, o crime de sustentarem opiniões políticas heterodoxas. As cruzadas foram exemplos apavorantes de violência praticada em nome da religião. Gritando, Dieu le veut, os guerreiros de Cristo ensanguentaram a Terra Santa. No período moderno, as vítimas foram os protestantes massacrados pelos católicos e vice-versa, ou os protestantes perseguidos na França e os católicos perseguidos na Inglaterra. Além disso, as vítimas da intolerância eram elas próprias intolerantes. Calvé foi executado em Genebra, por ordem de Calvino. Os puritanos ingleses, vítimas da intolerância anglicana, foram ser intolerantes na América, queimando bruxas em Salem e exterminando a população indígena, com o mesmo zelo sagrado com que os hebreus bíblicos tinham exterminado os primeiros habitantes de Canaã. Mas, com o tempo, as paixões religiosas foram represadas. Pelo Edito de Nantes, Henrique IV autorizou o culto protestante, desde que não fosse posto em questão o estatuto do catolicismo como religião de Estado. Na Inglaterra, a Glorious Revolution, de 1688, permitiu o funcionamento de todas as igrejas protestantes dissidentes e, mais tarde, da própria Igreja Católica. Concomitantemente com essas decisões políticas, difundiam-se livros defendendo a tolerância no plano conceitual, como a Carta sobre a Tolerância de Locke e o Traité sur la Tolerance de Voltaire. Apesar de alguns retrocessos, como a revogação do Edito de Nantes por Luís XIV, embora a Inquisição continuasse atuando durante muito tempo nos países ibéricos, pode-se dizer que, de modo geral, a violência praticada em nome da religião foi se tornando cada vez mais rara. É que o processo de secularização fez com que a religião fosse sendo deslocada para a esfera do foro íntimo, perdendo com isso sua violência destrutiva. Enquanto a ascensão do Estado liberal criou uma instância neutra capaz de assegurar a coexistência pacífica das várias denominações. Tudo isso inspirou em Freud um otimismo provisório quando disse, no futuro de uma ilusão, que a intolerância religiosa não mais atinge a violência e a crueldade que a caracterizavam no passado. Bons tempos, não é? O que se deve, continua a citação de Freud, ao enfraquecimento incontestável dos sentimentos religiosos e dos nexos libidinais que daí decorrem. Mas pouco depois, em novas conferências introdutórias, ele se corrigiria. A luta do espírito científico, diz Freud, contra a concepção religiosa do mundo, ainda não chegou ao seu fim. Ela ainda se trava diante dos nossos olhos. Fim de citação. Mas o que se revelou profético foi o pessimismo de Freud, não seu otimismo. Nos últimos anos, a religião voltou a assumir a, aspas, a violência e a crueldade, aspas, que já pareciam ter sido superadas. O integrismo se transformou em fundamentalismo. Apareceu a violência. Quanto à violência religiosa islâmica, é preciso esclarecer inicialmente que nem todo movimento terrorista é religioso. A OLP de Arafat era secular. E lembrar que o mero integrismo não é violento. Mas, a partir de um certo patamar de conflito, do conflito do Oriente Médio, o integrismo e a violência tenderam a amalgamar-se, gerando o fundamentalismo. Tanto a Hamas, que atua nos territórios palestinos, quanto a Hezbollah, com base no Líbano, são facções fundamentalistas islâmicas. Os jovens suicidas que se imolam em atentados bárbaros são todos mártires que terão como recompensa o paraíso prometido aos que morreram numa guerra santa. Mas o conflito no Oriente Médio é apenas parte de um cenário mais amplo de âmbito mundial. O primeiro exemplo de violência transnacional dentro dessa linha foi o Fatwa, dirigido por um ayatollah iraniano contra o escritor Salman Rushdie, autor de um livro considerado ofensivo ao profeta, os versículos satânicos. Mas o exemplo mais espetacular dessa orientação foi o Al-Qaeda, rei de multinacional, dirigido pelo finado Osama Bin Laden, que inspirou os atentados de 11 de setembro. Bin Laden queria fundar um califado pan-islâmico. Tinha em seus quadros, entre outros, egípcios, jordanianos, yemenitas e sauditas, e instalou pontos de apoio em quase 50 países. O mundo inteiro era palco dessa violência. Uma caricatura no jornal dinamarquês pôndo em cena o profeta despertou manifestações violentas em todo o mundo islâmico. Não faltaram ameaças de assassinato do Papa, o Papa atual, quando ele fez, no início do seu pontificado, um discurso na Alemanha interpretado como anti-islâmico. A violência religiosa judaica é defendida e praticada, entre outros, por grupos ultra-autodoxos que não recuam um jane da luta armada, inclusive o assassinato para atingir seus fins. Muitos se filiam aos ensinamentos do Rabino Kuk, que atuou na Palestina antes do advento do Estado de Israel, e do Rabino Meyekaranda, fundador de uma ideologia messiânica extremamente violenta, para quem o Messias só poderia advir no bojo de uma grande vitória militar dos judeus. Essas ideias influenciaram terroristas como o doutor Baruch Goldstein, que em 1994 massacrou dezenas de palestinos no túmulo dos patriarcas, em Hebron, e Iga Amir, que em 1995 assassinou o primeiro-ministro Itzhak Rabin para puni-lo por ter assinado o Acordo de Oslo. Entre os extremistas cristãos, vamos ver a violência cristã agora, muitos são os fundamentalistas, advogando e praticando a luta armada. Os alvos principais dos seus ataques são as clínicas de aborto e os bares de homossexuais, masculinos e femininos. Em 1994, o reverendo Paul Hill matou um médico e seu colaborador quando estava a caminho de uma clínica de aborto na Flórida. Hill justificou sua ação com a citação dos salmos, aspas, não temerais nem o terror noturno nem a seta que voa durante o dia. fim de citação. Em 1995, o edifício federal da cidade de Oklahoma foi explodido por Timothy McVie, afiliado ao movimento religioso Christian Identity, de caráter abertamente antissemita. Em 1996, outro ativista, contrário ao aborto e homossexualismo, Eric Robert Ruddorf, lançou uma bomba durante as Olimpíadas de Atlanta. A razão é que os atletas que carregavam a tocha olímpica fizeram um desvio para não passarem por um condado que tinha condenado a sodomia, o que Ruddorf interpretou como uma atitude pró-gay. Em geral, esses fundamentalistas são quanto a restrições à venda de armas, pois estarem convencidos de que os verdadeiros cristãos precisam ter o direito de defender-se contra o governo, que para eles transformou-se instrumento de uma conspiração diabólica para implantar o reino do anticristo. Há uma convergência impressionante entre os três fundamentalismos monoteístas num ponto decisivo. Em todos os três, a violência se inscreve no contexto de uma guerra cósmica entre o bem e o mal, entre Deus e Satã. Não é, portanto, qualquer violência. É uma violência cósmica. Quando Osama Bin Laden proclamou seu primeiro fatwa contra os americanos em fevereiro de 1998, disse que, aspas, os Estados Unidos tinham declarado guerra a Deus, a seu mensageiro, e os muçulmanos. Os partidários judeus do Dr. Goldson afirmaram que o seu ato homicida era legítimo, porque, aspas, todos os judeus estavam em guerra contra todos os árabes. Guerra cósmica. Uma brochura publicada pelo movimento christian identity para o qual os que hoje se fazem passar por judeus não são mais os judeus bíblicos e sim impostores a serviço de Satã contém a seguinte frase, aspas, acreditamos que há uma batalha sendo travada hoje entre os filhos da treva, hoje conhecidos como judeus, e os filhos da luz, a raça ariana, o verdadeiro Israel da Bíblia. Fim de citação, mas os planos de Satã foram frustrados com a eleição de Bush. Com efeito, o presidente da maior potência da Terra passou a usar o discurso e a prática da violência cósmica. Bush disse que o conflito que se aproximava seria uma guerra monumental do bem contra o mal. O Pentágono não fez por menos, batizou a operação antiterrorista de justiça infinita, termo de origem claramente bíblica. Ou seja, a violência divina dos americanos contrapôs-se com uma simetria assustadora à violência divina da Al-Qaeda. Satã obteve uma vitória temporária com a eleição de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos, mas felizmente o Tea Party estava posto e hoje numerosos sinais apontam para a não reeleição do anticristo. Em resumo, não há conciliação possível entre a política democrática e o fundamentalismo. Numa democracia, só o Estado pode deter o monopólio da violência, segundo Weber, e esta somente será legítima se visar a garantia de todos os cidadãos, independentemente de critérios confeccionais. Mas significa isso que existe uma incompatibilidade de princípio entre a política e qualquer forma de religião. Agora vou tentar aplacar um pouco os religiosos indignados que possam estar nesta sala. Na tradição do iluminismo clássico, a resposta seria em grande parte afirmativa. Os padres eram aliados dos tiranos, contribuindo para manter o povo em estado de minoridade intelectual, o que o desqualificava para ser um ator político competente. Não há política sem aptidão para política, e um povo imbecilizado por séculos de obscurantismo eclesiástico não podia nem pensar nem agir politicamente. A palavra de ordem de Voltaire, é caser l'enfame, esmagar a infame, resume o grande combate do iluminismo contra as forças que tutelavam a razão, impedindo o homem de construir seu próprio destino. Kant transpõe a mesma ideia na forma só aparentemente menos bilicosa de um verso de Horácio, Sapere Alde, ousa fazer uso da tua razão. Para ele, a censura religiosa inibia o entendimento e com isso paralisava a capacidade de ação política. Marx é herdeiro direto dessa tradição. A religião é, aspas, citação do jovem Marx, o suspiro da criatura oprimida, a emoção de um mundo sem coração, a expressão espiritual de condições sociais desprovida de espiritualidade. Fim de citação, ela é a expressão da miséria, mas também véu que impede o conhecimento das causas dessa miséria. Consequentemente, ela mergulha os atores sociais na falsa consciência, funcionando nesse sentido como ópio do povo, narcótico que ilude as vítimas da opressão e as leva à letargia, à aceitação passiva da sociedade vigente. Mas, com o tempo, a política foi ficando menos revolucionária e, depois da institucionalização do secularismo moderno, a religião se transformou numa protagonista normal do jogo político-democrático. cristalizaram-se dois cenários típicos. No primeiro, a religião é posta a serviço de objetivos político-partidários e a instrumentalização da religião pela política. Em outra, a religião funciona como sistema de crenças circulando no espaço público, lado a lado com outros sistemas de crenças de caráter profano ou não no quadro de uma sociedade secular moderna. No segundo caso, há um uso legítimo dos canais de mobilização abertos pela sociedade democrática. Nada contra. Faz parte da democracia. Tradicionalmente, esses canais foram utilizados pela Igreja Católica para recomendar candidatos identificados com seus princípios religiosos. Hoje, a Igreja não indica mais candidatos específicos, mas adverte seus fiéis para que exerçam conscientemente seu direito de voto, levando em conta critérios éticos e de competência. Esses dois casos que eu considero legítimos, da interferência da religião na política. Esses dois casos, a instrumentalização política partidária da religião e o uso dos canais democráticos para promover valores religiosos, pouco se distinguem daqueles em que os candidatos defendem com mais ou menos sinceridade plataformas ecológicas, feministas ou étnicas, dirigindo-se em cada caso às respectivas clientelas eleitorais. Nos dois casos, a política democrática não é posta em questão. não há substituição da política pela religião como ocorre no fundamentalismo. Em compensação, a convivência entre a religião e a política perdeu toda a dramaticidade, tornando-se rotineira. Mas um fato novo, recentíssimo, está tornando mais dinâmico o equilíbrio alcançado historicamente entre a política democrática e a religião não fundamentalista. São os atentados de 11 de setembro. se os atentados de 11 de setembro acentuaram a aversão da opinião pública ocidental ao fundamentalismo, tem-se a impressão de que, em compensação, aumentaram a receptividade para variantes não fundamentalistas da religião. Não se pode mais dizer o que um famoso jornalista do século XIX alegou ao recusar um artigo sobre a religião, aspas, Deus não é assunto de atualidade. Surgiu um novo estado de espírito que não é nem antirreligioso, como no iluminismo no século XIX, nem apologético, como na vaga neotomista do período entre guerras, Maritain, ou na trilha de Jean Guitton ou Théard du Chardin, com suas tentativas de reconciliar razão e fé. O secularismo não é posto em xeque, mas torna-se agora mais hospitaleira à religião. Então, vocês podem notar, eu tenho vários exemplos, não estou querendo alongar a palestra, mas há vários exemplos de autores sérios, alguns ateus, agnósticos, que defenderam a religião por várias razões. Portanto, depois do atentado, a versão contra o fundamentalismo, mas uma hospitalidade intelectual e até sentimental curiosíssima à religião em suas formas não violenta. Eu vou mencionar, mencionei o Roth no meu texto, autor de palestras interessantíssimas sobre a religião, o filósofo italiano Gianni Vattemont, que é católico e heideggeriano, uma combinação curiosa. E eu vou citar um pouco mais longamente o filósofo Jürgen Habermas, a sua posição atual sobre a religião. Quanto a Habermas, ele desempenhou, mais uma vez, como ele fez ao longo dos seus oitenta e tantos anos, seu papel de anunciador e tendências novas. Ao receber o prêmio da paz, concedido apenas um mês depois dos atentados, em outubro de 2001, Habermas não faz pura e simplesmente o elogio do laicismo, como seria de esperar de um filósofo de origem marxista, mas fala numa sociedade pós-secular em que não há nenhum sinal do desaparecimento da religião, apesar de todas as tendências secularizadoras. Sem dúvida, a religião tem que aprender a conviver com outras igrejas, tem que aceitar as regras do jogo democrático, que obrigam o Estado a seguir uma política de neutralidade religiosa. Além disso, os crentes devem traduzir suas convicções religiosas numa linguagem leiga, se quiserem que seus argumentos sejam debatidos no espaço público. É o que ocorre, por exemplo, quando católicos e protestantes articulam sua visão religiosa da sacralidade do feto na linguagem secular dos direitos humanos. Mas o processo de aprendizado não pode ser uma rua de mão única. Os não-crentes também devem fazer um esforço de aproximação, tornando-se sensíveis aos potenciais semânticos da tradição religiosa, que muitas vezes se perdem quando transportam na linguagem profana. É o que acontece, por exemplo, quando o pecado se transforma, se converte em culpa e a transgressão dos mandamentos divinos é transformada numa violação das leis humanas. Não há equivalente secular para a noção de perdão, por exemplo, a noção religiosa. Como é que você vai transpor a noção de perdão na linguagem profana do direito do homem? Então, o conceito de perdão guarda toda a sua virulência, a sua relevância. E a transgressão dos mandamentos divinos é transformada numa violação das leis humanas. Então, dizia eu, não há equivalente secular para a noção de perdão, que envolve a anulação do sofrimento imposto aos outros e não a mera reparação de uma injustiça, que é a única coisa que a justiça humana pode fazer. O fim da ideia de ressurreição torna irrealizável aquela esperança desesperada de Walter Benjamin, ele próprio, profundamente influenciado pela religião, de salvar os mortos, corrigindo, pela rememoração, todos os massacres da história. Por isso, Harvey Mons é a favor, sim, da secularização, mas de uma secularização, por assim dizer, pós-secular, que preserve os conteúdos da religião em vez de aniquilá-los. Uma sociedade civil pós-secular pode aurir na religião, mesmo quando dela se afasta os recursos de sentido que se tornam cada vez mais escassos numa sociedade dominada pelo mercado. No dia 19 de janeiro de 2004, Habermann travou com o cardeal Ratzinger, que vocês conhecem todos, sob o nome de Bento XVI, um diálogo histórico em que aprofunda essas ideias. Discordando de Ratzinger, Habermann não acredita na necessidade de legitimar a democracia, invocando um suposto fundamento pré-político, como a religião ou o direito natural. Pois o liberalismo era a posição do Papa. Pois o liberalismo político, na versão que ele advoga, o republicanismo kantiano é plenamente capaz de fornecer sua própria legitimação. Mas isso não significa que a religião tenha se tornado irrelevante nas democracias modernas. Pelo contrário, ela tem um papel positivo a desempenhar numa modernidade que sucumbiu uma condição que Habermann chama de engleison, que quer dizer descarrilhamento, apresentando características patológicas como anomia, ceticismo, privativo, narcisismo. A religião pode contribuir para curar esses males, reinjetando entusiasmo e solidariedade cívica na esfera política. Por isso, na sociedade pós-secular, a religião não será mais condenada ao limbo do obscurantismo, o que não significa, evidentemente, a volta a um passado pré-secular. Habermann imagina um processo de aprendizado recíproco, em que os cidadãos seculares, herdeiros dos valores iluministas, se tornarão mais receptivos à religião. E os crentes aprenderão a traduzir numa linguagem publicamente acessível os conteúdos expressos num código religioso, que constitui uma linguagem privada, porque dependente de uma revelação não aceita por todo. Impossível haver democracia quando os argumentos se baseiam num saber privado. Portanto, é preciso secularizar a linguagem religiosa, mas num sentido, numa dimensão pós-secular. De certo modo, seria uma repetição do que já aconteceu no passado, quando o cristianismo absorveu alguns conceitos da filosofia grega e quando a filosofia assumiu e traduziu em sua própria linguagem muitas categorias cristãs, como responsabilidade. Isso é um conceito cristão. Autonomia é um conceito cristão. Justificação, outro conceito, alienação, conceito marxista de origem claramente religiosa. E, sobretudo, a ideia de que todos os homens são iguais diante de Deus. É uma ideia religiosa. As religiões conservaram a memória da injustiça histórica, das vidas mutiladas, das esperanças traídas. E a política profana faria bem se ouvisse essas vozes que vêm do passado. O conceito de sociedade pós-secular reflete a convicção de que a religião continua a existir, de que ela ainda é relevante, de que ela pode contribuir para dar significado e direção a vidas que estão sendo erodidas por valores de mercado, o que significa que ela é indispensável para alimentar um processo político vibrante e participativo, sem a qual a democracia se burocratiza numa rotina mecânica. recentemente, Habermas, vou abreviar essa referência a Habermas, essa revalorização do fenômeno religioso não pode deixar de influenciar a problemática da relação entre a religião e a política. Se Habermas tem razão, não é mais a religião que tem que ser tolerada pela política ou que precisa dela para afirmar. É a política que precisa da religião para com ela preencher seus déficits de motivação e de solidariedade cívica indispensável numa sociedade civil plenamente participativa. Quem sabe se a religião não seria capaz de devolver-nos a fé naquelas virtudes enumeradas por Max Weber em sua conferência que todos conhecem sobre a política como vocação e que hoje fazem tanta falta na política brasileira como a honestidade, a veracidade, a responsabilidade, a dedicação apaixonada a uma causa, valores que as visões do mundo seculares não têm mais como fundamentar? Haveria espaço numa sociedade pós-secular para a contribuição das igrejas tradicionais como o catolicismo e o protestantismo oficial, a igreja luterana, a perbiteriana, a metodista. Haveria espaço também para a teologia da libertação e para movimentos políticos inspirados por motivos religiosos como o MST. O MST é permeado pelo imaginário bíblico da Terra Prometida. Sem esquecer as músicas de protesto nas favelas e periferias num contínuo que vai desde o rap gospel em que o protesto tem uma nígida conotação evangélica passando pelos raps sincréticos em que elementos de catolicismo de umbanda até os raps religiosos sem filiações confeccionais porque os raps falam diretamente com Deus e interpretam livremente a Bíblia. Tudo isso é mais ou menos óbvio mas o que dizer do integrismo? No Brasil ele corresponde grosso modo à religiosidade dos movimentos pentecostais e neopentecostais no quais incluo até certo ponto o catolicismo carismático. Felizmente não foi dado no Brasil o último passo a aceitação da violência e por isso nosso integrismo pode ser a antessala do fundamentalismo mas não é ainda o fundamentalismo. Mesmo assim como poderíamos dar direito de entrada a uma tendência tão claramente anti-moderna meus companheiros de geração não hesitariam em voltar à tecla da religião como ópio do povo e dizer que as ideias das igrejas são alienadas reacionárias etc. Eles certamente teriam razão segundo o paradigma iluminista clássico do qual o marxismo é uma variante. Não é fácil para alguém formado numa tradição kantiana para a qual cada indivíduo deve submeter a tradição religiosa ao crio da razão secular não é plausível aceitar o que os teólogos medievais chamavam sacrificium intellectus o sacrifício da inteligência levantando as mãos levantando os braços num gerto de entrega em vez de chegar a opções intelectuais e políticas próprias o que justamente constituía a essência da reforma luterana. Somente é preciso salientar que os adeptos dessas igrejas podem ser despolitizados mas não são apolíticos e é disso que se trata aqui. São certamente despolitizados no sentido que se deixam influenciar por seus pastores segundo argumentos bíblicos e não políticas mas não são apolíticas porque todas as igrejas aceitam a validade dos canais políticos constitucionais para a difusão dos seus valores e para a eleição de representantes afinados com seus pontos de vista. Os candidatos fazem uso dos seus direitos democráticos quando se dirigem a clientelas específicas e nisso pouco se distingue dos que defendem com maior ou menor sinceridade plataformas ecológicas feministas ou étnicas. Essas práticas são legítimas desde que não ponham em questão o princípio básico da democracia a separação entre a igreja e o Estado. Talvez a democracia tenha mais a temer dos que usam inescrupulosamente os votos evangélicos dos adeptos dessas igrejas quando numa campanha eleitoral recente um candidato à presidência da república ensinou um discurso feito numa assembleia de pastores com um grito de aleluia ou quando outro candidato diante de um público semelhante preferiu proferiu vinte vezes o nome de Deus num discurso de dez minutos poucos acreditaram que os dois tivessem sido tocados naquele momento pela graça divina. Se isso é verdade há motivo para um modesto otimismo. Pode-se esperar que toda essa efervescência religiosa contribua para repolitizar a sociedade civil salvando-a da apatia e do ceticismo e impedindo o que Abraham chamava de descarrilhamento da democracia. Pode-se esperar também que a própria reativação do debate político ajude os membros das comunidades integristas a se reconciliarem com o mundo moderno acreditando mais na expulsão dos inimigos do povo pelo voto que na expulsão dos inimigos da alma pelo exorcismo. Com isso a religião contribuiria para renovar e fortalecer a democracia em vez de ameaçá-la. Afinal o exemplo da primavera árabe em que a religião ajudou a derrubar regimes tirânicos está acontecendo sob nossos olhos. Mas há porém o outro lado da medalha que nos preocupa a todos. A substituição de tiranias seculares por teocracias islâmicas não pode ser considerada um grande progresso. Mas feitas as contas é melhor apostar na democracia onde há espaço para que as correntes modernizantes possam opor ao obscurantismo que numa ditadura que exclui qualquer tipo de debate. A democracia saberá triunfar nos seus inimigos leigos ou religiosos se Deus quiser. Muito obrigado Sérgio Paulo Rouanet aberto o debate está aqui o quem eu sei que o Alckmin é partidário do Opus dele isso não faz dele evidentemente um fundamentalista mas é curioso isso. O Opus Dei pelo que a gente sabe eu conheço muito pouco o Opus Dei ali como alguns de vocês leram o código da 20 do Dan Brown onde um personagem da Opus Dei aparece num lugar proeminente mas aparentemente é de fato um grupo de integristas espanhóis que foram que gozam até hoje grande prestígio no Vaticano. Bom embaixadores eu conheci a ceia dos cardeais hoje eu fiquei conhecendo a ceia dos embaixadores nesse festim iluminista aqui. Eu teria duas perguntas questões pro senhor. Primeiro o seguinte se eu discorresse um pouco sobre a religião civil de Rousseau no capítulo 4 do contrato social se haveria possibilidade de termos uma religião laica do Estado porque o homem é um ser simbólico e ritualístico então no celebrar um casamento chega o juiz ou magistrado e fica uma cerimônia fria enquanto que a religião tem todo um decor muito elegante e emocional para aquele rito. E a segunda questão que eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco também é o seguinte eu estava de passagem para Londres quando Bento XVI reunido no parlamento com toda a elite política econômica e cultural inglesa fez aquela observação dele o seguinte olha no embate que vem aí agora possivelmente se referindo ao embate cósmico com o mundo muçulmano ele não cita isso mas as taxas de fertilidade dos muçulmanos na Europa é 4, 5, 6% enquanto que a dos europeus em si é 1,2 1,3 e a cultura não se propaga abaixo de 2% em média etc. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco nisso e parabéns por criar esse espaço pós-iluminista no planalto central. bom, com relação a citação a citação a ceia dos cardeais de fato é uma obra literária muito interessante possivelmente relevante sim num debate sobre religião já que se trata de cardeais ceando e eu me lembro de um único verso desse texto que diz assim como era diferente o amor em Portugal lembra-se lembra-se e cada um faz confidências amorosas e pertencem a várias nacionais e o português é o mais romântico o mais carinhoso como era diferente o amor em Portugal é, falando de cardeal eu acho que é totalmente relevante esse comentário o segundo o segundo ponto foi sobre ai meu Deus eu estou sem caneta aqui você me arranja uma caneta por favor a religião civil a religião civil do Rousseau Rousseau era uma pessoa como o senhor sabe perfeitamente Rousseau era uma pessoa extremamente ambivalente ele defendia posições extremamente racionais como no contrato social e posições extremamente românticas como na novela Heloise e posições proto-românticas no sentido quase né do romantismo contemporâneo etc então defendeu posições contraditórias e o contrato social justamente de onde vem essa ideia da religião civil ou se não me engano ali ou numa carta aos poloneses creio que foi numa carta aos poloneses que o consultaram sobre como organizar uma constituição e a ideia de que o Rousseau era um partidário da Voluntia General mas era uma vontade geral que foi classificada como autoritária portanto a democracia do Rousseau era uma democracia que tinha traços autoritários porque não tinha não havia possibilidade de pluralismo nas opiniões era vontade geral e ponto final não havia partidos políticos não havia pluralismo não havia defesa dos direitos humanos porque o Rousseau partia do princípio que quando a lei emana da vontade de todos ninguém vai querer prejudicar a si mesmo então não precisa nenhuma instância que tutela e garanta os direitos humanos e eu acho que o contrato social é um desses exemplos de posições contraditórias do Rousseau porque a ideia da religião da religião civil era uma ideia que vinha diretamente do culto e que os filósofos do século XVIII tinham pela antiguidade clássica então provavelmente o Rousseau estava pensando em uma religião civil por razões puramente de patriotismo independente da existência humana e de Deus ele achava que do ponto de vista da coesão social era necessário que todos partilhassem de uma religião de uma religião civil e o pequeno detalhe é que essa religião civil era uma religião extremamente hostil inclusive a outros países a outros povos o senhor chegou a dizer que ele gostaria até para manter a coesão social ele seria até a favor de uma religião que hostilizasse os estrangeiros que fosse xenólogo um detalhe que ele próprio era um estrangeiro na França então Rousseau tem esses lados então ele a comunidade pactuada através do contrato social de Rousseau era uma comunidade radicalmente democrática por um lado mas por outro lado com uma dimensão de fanatismo exemplo da religião civil um fanatismo podia facilmente se converter num nacionalismo rápido agressivo etc e a terceira coisa é sobre a taxa de fertilidade das mulheres árabes o Papa chamou a igreja americana para a união possivelmente está aqui alguns anos depois de chamar a igreja ortodoxa voltar a reunir o cristianismo da Europa contra o inimigo cósmico comum isso é realmente essa reconciliação final não acredito que seja viável mas a preocupação do Papa com o grau de fertilidade das mulheres pertencentes a outra religião é uma preocupação que ele tem como os israelenses tem com relação ao grau de fertilidade das mulheres palestinas qualquer momento o estado judeu poderá deixará de ter razão de ser deixará de ter um fundamento demográfico no momento em que houver mais árabes do que judeus no estado de Israel boa noite meu nome é Amilcar sou analista do Banco Central e eu vim trazer duas perguntas aqui mas eu queria primeiro falar sobre o que eu ouvi semana passada que disseram aqui que geralmente um mineiro pergunta aquilo que ele já tem a resposta na verdade ele pergunta aquilo que ele acha que tem uma resposta esperando que encontre uma resposta melhor do que a dele eu queria saber do senhor duas coisas basicamente se o senhor tem alguma religião e se a religião enquanto privilégio enquanto privilegiando a disseminação de valores se ela pode servir de alguma forma como bússola para orientar o debate que é a mola mestra da democracia olha como eu não sou candidato a nenhum cargo eleitivo nem sequer é prefeito de São Paulo eu não daria essa pergunta a resposta que o Fernando Henrique deu uma vez e que lhe custou a eleição quer responder essa pergunta primeira parte e a segunda coisa é sobre os mineiros como é que é que os mineiros eu preciso saber se a religião enquanto privilegiando a disseminação de valores se ela pode servir como bússola para orientar o debate porque o debate é a mola mestra da democracia eu tentei mostrar que existe uma diferença entre a religião a religião inocente inofensiva e a religião violenta a religião fundamentalista que só prega o ódio e a guerra quer dizer quando os cruzados invadiram invadiram a terra santa certamente a religião não era a religião de paz e do amor advogada pregada por Cristo era é preciso matar os infiéis para libertar o santo sepulcro então o que eu tentei dizer é que as duas situações são possíveis exemplifiquei isso com a teoria de Freud em que Freud disse que a religião pode ser um freio contra a violência e a realidade pode ser um incitador ao fanatismo e à violência religiosa então os valores sim toda religião difunde valores dependem dos valores podem ser valores satanistas por exemplo que é uma possibilidade existem seitas satânicas nos Estados Unidos até hoje não acredito que seja e eu acredito que a religião desempenhou um papel muito negativo no episódio da presidência Bush com todas as suas anomalias e patologias por exemplo a invasão do Iraque então aí depende depende do valor quer dizer que a religião é um grande difusor de valores incontestavelmente eu não acredito que os valores certos valores do cristianismo medieval por exemplo que resultaram na inquisição no santo ofício não eram valores que valesse a pena lutar por eles né boa noite professor meu nome é Nelson sou funcionário aqui do Senado e eu só queria recordar antes de fazer a minha pergunta de algo que eu li no livro do Nietzsche em que ele dizia que a separação entre o Estado e a Igreja ia acabar trazendo o governo das empresas acho que ele foi profético bom isso foi em 1876 se não me engano mas a minha pergunta diz respeito ao seguinte o senhor mencionou as teses de Freud a respeito da cessão da individualidade em prol do coletivo e tal e a figura do líder era fundamental nisso e a pergunta é ainda na política atual nós ainda precisamos do mito e ainda mais numa sociedade de informação em massa internet é possível que esses líderes carismáticos permaneçam por muito tempo aparentemente não a informação em massa ela acaba esboroando esses mitos mas eu gostaria de saber do senhor bom eu acho que o que eu vou citar meu Deus fazer uma citação duas citações sobre a verdade uma diz que é uma citação do poeta Mayakovsky que ele disse que só a verdade é revolucionária e outra uma alusão a um escritor do século XIX Jorge Soel e o início do século XX Jorge Soel que escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Violência baseado na ideia do mito mito considerado não no sentido grego de uma narrativa fabulosa mas no sentido de um impulso galvanizador que possa impulsionar a sociedade em direção ao progresso ao desenvolvimento etc eu não acredito honestamente eu não acredito que seja que o mito possa ter esse valor aliás Marx também fez uma citação que vai mais ou menos na mesma direção quando ele diz as ideias podem se transformar em força material quando se apoderam das massas é sempre a ideia da força dinâmica de determinadas ideias que impulsionam em direção a um futuro melhor de harmonia de paz um futuro utópico eu não acredito não acredito no mito eu acredito na utopia assim numa certa utopia desde que seja uma utopia baseada em tendências objetivas já encravadas no real quer dizer se não tem se a utopia que eu estou imaginando não tem nenhum fundamento na realidade e nenhuma possibilidade de concretização próxima não será uma utopia realista será uma mera fantasmagoria subjetiva o delírio de um iluminado então resumindo tudo isso não acredito no mito infelizmente é possível sim determinar que o mito ainda tem o poder mitos nacionalistas por exemplo que ainda tem o poder de mobilizar massas multidões mas idealmente eu preferia que não fosse assim preferia que a humanidade se deixasse mover por ideias pela comunicação racional pelo diálogo e não por mitos no sentido do Jorge Sorel ou no sentido de Marx as ideias não se transformam em força material quando se apoderam das massas elas se transformam em força material quando as massas discutem racionalmente testam racionalmente a validade ou não dessas ideias Olá Oi Aqui Oi Meu nome é Daniela eu sou estudante de ciência política lá da Universidade de Brasília eu tenho 19 anos aí eu só queria que você falasse sobre um assunto na verdade não é bem uma pergunta ah é sim porque eu quero saber a sua opinião é é o seguinte eu queria saber o que o senhor acha da interação entre a democracia constitucional que a gente tem e que e que prega por exemplo que abomina aliás preconceitos por exemplo e a religião que muitas vezes tem uma carga preconceituosa muito grande eu inclusive admito que eu sou muito preconceituosa com relação a políticos religiosos por causa disso por causa de certos discursos preconceituosos que que são trazidos junto com a religião e eu queria saber a sua opinião porque é pra mim é um assunto muito complicado eu não consigo entender uma bancada religiosa no congresso pra mim não faz sentido mas claro que pras pessoas as pessoas religiosas se sentem representadas por ela então assim eu queria saber a sua opinião sobre isso sobre a interação eu tentei responder essa pergunta dizendo que as opiniões desde que serão legítimas desde que não sejam impositivas não sejam não acarretem nenhum tipo de violência todas as opiniões mesmo as que parecem mais absurdas tem toda a legitimidade em serem expressas numa sociedade democrática a constituição brasileira é muito clara com relação às ideias que não podem circular as ideias que pregam racismo e outras ideias desse tipo então a constituição está corretíssima essas ideias não podem não devem ser divulgadas você não deve publicar uma edição barata para ser difundida por todas as crianças do Brasil do Mein Kampf do Hitler aí eu sou totalmente contrário mas eu acho que desde que essas opiniões sejam expressas pelos canais democráticos normais de acordo com a constituição não há nada a fazer eu ficaria desolado pessoalmente se de repente certas opiniões religiosas ganhassem força graças à pregação dos pastores dos padres etc mas eu não levantaria um dedo contra isso que é contra minhas convicções democráticas uma democracia todas essas opiniões preconceituosas são eu e você provavelmente considerarem como preconceito as mesmas coisas as mesmas ideias somos todos contra a homofobia somos todos isso não tem dúvida contra qualquer tipo de racismo etc mas enquanto as opiniões foram manifestadas dentro dos limites impostos pela constituição a democracia brasileira tem que acatar e aceitar isso não mas é porque eu quis dizer mais com relação por exemplo a homofobia tem alguns argumentos religiosos tem alguns argumentos homofóbicos que são pautados assim justificados religiosamente e aí eles aí eles passam assim apesar da constituição ser contra a homofobia alguns às vezes eu ouço coisas absurdas vindos de por exemplo deputados ou políticos que vão contra a constituição pelo menos ao meu ver porque estão propagando a homofobia então é isso isso que eu queria saber existe um recurso que uma sociedade democrática oferece no caso dele você pode fazer uma ação popular você pode se dirigir ao poder judiciário há muita coisa que você pode fazer alegando justamente a violação da constituição ou a publicação recentemente há alguns anos atrás o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação contra uma livraria contra uma editora gaúcha do Rio Grande do Sul que estava republicando um dos livros mais infames de todos os tempos chamado Protocolo dos Sábios de Sion que é o Evangelho do Antissemitismo isso foi considerado um abuso do direito constitucional à expressão e a livraria e essa editora do Rio Grande do Sul perdeu a causa me lembro que se não me engano foi o Celso Laffer que defendeu a posição constitucional que é a posição contrária a qualquer tipo de racismo boa noite boa noite não queria levantar mas é um pouco complicado então meu nome é Márcia Moraes sou ciente de política sou mestrada pelo Instituto de Estudos da América Latina da Paris 3 pode falar um pouco mais baixo certo meu nome é Márcia Moraes sou ciente de política faço mestrado duplo mestrado na Paris 3 no Instituto de Estudos da América Latina e no Instituto de Estudos de Estudos de Estudos de Estudos de Estudos de Estudos a primeira pergunta para o senhor em relação a essa questão é Malmé é o pai da Europa ou não é será que o profeta é o pai da Europa eu vou lançar a provocação porque em 2005 uma professora o Malmé o profeta é o pai da Europa ou não é a primeira pergunta se o Malmé é pai da Europa eu me lembro que em 2004 2005 uma professora lançou essa pergunta em uma aula da Europa justamente para saber de onde vinha esse anti esse anti-islamismo essa islamofobia e como a Europa se construiu diante de guerras religiosas essa é a primeira pergunta a segunda questão que é justamente como é que o senhor vê o papel dos intelectuais nesse tipo de discussão porque por exemplo quando começou os debates sobre a laicidade na França 2005 2006 com a fé do fular com os véus que as jovens utilizavam na escola enquanto o véu do véu para quem não conhece assim naquela época o ensino secundarista até o segundo grau as jovens quem era muçulmano não podia usar o véu que até então não podia ter poder de decisão só dentro da universidade a partir de uma certidade digamos que essas jovens teriam poder de escolha e a partir disso teve várias outras ondas aí foi constituída na época uma comissão para falar de laicidade e um dos intelectuais presentes que era super progressista também que era buburó ele se absteve ele não votou foi uma comissão mista e ele não votou e ele é muito progressista os artigos deles assim são bem progressistas aí eu queria perguntar a segunda pergunta qual o papel dos intelectuais nessa discussão e a terceira qual o papel dos intelectuais como eu não tomei nota o bichinho do porquê o papel dos intelectuais nessa discussão ele sabe qual o papel deles finalmente e a terceira que vai também junto com essa e termina o pacote é que quando o senhor fala assim que no Brasil não chegamos ainda a índices de violência que não chegamos para a violência física como explicar que hoje em dia são inúmeros ataques a terreiros de candomblé e de umbanda em defesa religiosa e vem em uma cidade aí recentemente eu não lembro a qual que eu acompanho um pouco de longe foram proibidos tituais religiosos Piracicaba justamente o que acontece nessas horas onde é que está a constituição para defender o interesse geral da nação porque eu coloco essa última questão no caso brasileiro porque eu vejo o caso da França da laicidade principalmente para a incidência desse discurso como a laicidade pode ser instrumentalizada porque no caso francês foi para um discurso racista no final das contas porque nos territórios ultramarinos como a Ilha da Reunião as meninas como é muito pluriétnico muito mais à vista a regra não foi aplicada só na França mais na França metropolitana porque tem a França os territórios ultramarinos não foi aplicada e no caso do Brasil como é que você vê essa instrumentalização da laicidade como foi na França que acabou sendo na França acabou as perguntas olha eu não sei se eu vou conseguir responder porque você falou tão rápido e que eu não consegui tomar nota praticamente que eu fiquei com medo de perder o que você estava dizendo se eu fosse escrever vamos de qualquer maneira eu tentarei organizar minhas ideias eu acho que nós estamos no mesmo barco estamos estamos lutando pelas mesmas boas causas eu acredito agora de novo o problema o anti a islamofobia é uma coisa tão abominável para mim quanto o antissemitismo e eu sei que isso está acontecendo na França também a islamofobia hoje em dia ocupou em grande parte o lugar que antes tinha sido ocupado pelo antissemitismo então eu sou inteiramente contra isso na questão específica do véu islâmico é uma de novo é uma coisa que tem a ver com os valores republicanos da França a gente pode contestar e tem uns canais para protestar contra isso mas a república francesa foi construída com base no pressuposto da igualdade da separação entre a igreja e o Estado por um lado e por outro lado da igualdade de todos então a ideia baseada na ideia da integração e da inclusão e não como nos Estados Unidos a ideia da guetificação ou a separação por grupos então isso tem a ver com as características centralizadoras e integradoras inclusivas do republicanismo francês eu acho que existe um erro nisso mas esse erro a França enquanto sociedade democrática proporciona os canais legítimos para lutar para uma modificação do estado de coisas quer dizer os que querem que haja um pluralismo mais claramente demarcado que o façam mas pelo que eu entendi pelo que eu me recordo hoje uma tentativa de eliminar todos os símbolos religiosos não somente os velhos por parte das mulheres islâmicas mas também os crucifixos por parte das moças católicas nesse sentido não é discriminatório e com relação a demonstração as demonstrações de intolerância religiosa no Brasil elas existem e eu sei que a Macumba acabei de ler a Tena dos Milagres do Jorge Amado por exemplo que é o maior pledo aê o mais inteligente o mais articulado a favor das religiões afro-brasileiras do nível do grau de tolerância e de sofisticação intelectual inclusive das religiões afro-brasileiras então qualquer coisa que negue isso ou que impossibilite a prática desses cultos para mim é uma violação da constituição uma violação do princípio mais sagrado de qualquer democracia que é o princípio da liberdade religiosa agora desculpe se eu não consegui captar tudo ah o papel dos intelectuais olha nós tivemos o não sei por volta de 2005 2006 etc nós tivemos um ciclo de debates do Adalto Novás que inclusive alguns desses debates estão sendo feitos no contexto dos debates do do Adalto Novás chamado o silêncio dos intelectuais não sei se você conhece foi publicado sob forma de livro eu recomendaria a você a leitura porque eu não falo dos intelectuais em geral sobre isso existem vários livros o papel dos intelectuais existem não existem texto do Sartre por exemplo você que veio da França certamente você deve conhecer o que o Sartre escreveu sobre o intelectual Sartre escreveu por exemplo uma coisa fantástica sobre o intelectual ele define intelectual o intelectual é aquele que se mete com aquilo que não é da sua conta é aquele que se mete é aquele que se mete ou é aquele que se mete Obrigado.